Olá, pré-dois! Eu continuo aqui no sítio do Seu Lobato, passeando e descobrindo mais coisas para mostrar para vocês. E descobri agora essa plantinha, Urucum. Urucum começa com a letrinha U. E vocês lembram quando nós estudamos lá no ano passado, no pré-1, sobre os índios? E que os índios se pintam, isso, e eles se pintam com a tinta que eles extraem de onde? Da natureza, isso. Urucum é uma plantinha, olha, que eu extraí aqui da natureza. E dentro do Urucum tem essas bolinhas, vocês estão vendo? Isso. E essas bolinhas aqui, ó, o índio tira a tinta e pinta, ó. Vou fazer uma pintura indígena, hein, pré-dois, olha. No meu braço, pré-dois, que legal! Olha a minha mão! Muito legal! Dessa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Urucum. É uma tinta usada pelos índios que eles extraem da natureza. E a Tia Ana conseguiu fazer a mesma coisa. Eu vou ficar por aqui e já volto com mais novidades.